Olá, salve, salve! Começando a edição desta quinta-feira do Estação Cultura, aqui pela TVE, a emissora pública de TV da Fundação Piratini. E tu sabe que é possível nos acompanhar pela tua TV ou dispositivo móvel através do nosso sinal digital e também pelo nosso site, diariamente, ao vivo. Nesta edição, nós temos artes cênicas. Conversamos sobre a peça Bacas, com direção de Zé Adão Barbosa e Larissa Sanguiné. Recebemos o pessoal do espetáculo Reportório Osório, de Portugal, que começa a temporada amanhã, dentro da programação do Porto Verão Alegre. E começamos conversando sobre a montagem em breves entrevistas com homens e de ondos, que volta a cartaz amanhã no Teatro de Arena, aqui em Porto Alegre. E conosco, a Guadalupe Casal, que faz parte do elenco e também da direção e dramaturgia, que é uma direção coletiva, né, do sarcástico nesse espetáculo, né, Guadalupe? Sim. Boa tarde. Sim, a gente leu, então, o livro do Davis Foster Wallace, que é o autor do breves entrevistas com homens e de ondos. A partir desse livro, a gente enlouqueceu e a gente ficou pensando como transpor ele para o teatro. A gente foi contemplado, então, com o prêmio de científico à pesquisa do próprio Teatro de Arena, em 2011. Então, é muito bom para nós estar de volta à casa, porque o teatro foi feito, a peça foi feita ali para aquele espaço. A gente fez uma espécie de sorteio, vamos dizer assim, onde cada um de nós leu, colocou quais eram as entrevistas que a gente mais se identificava como ator e atriz, ou para dirigir. E, a partir disso, então, a gente foi improvisar, surgiu cada um de nós dirigiu duas cenas e o Dani Collin, que era o que tinha mais experiência na época, deu o arremate geral do espetáculo daí. O espetáculo continua com o mesmo elenco, com a mesma formação. E, interessante, é um espetáculo super premiado também. Ele é, ele é. A gente foi contemplado, então, com o prêmio Braskem, né, a gente, na verdade, a gente sofreu algumas alterações. No elenco original, a gente tinha o Rosendo Rodrigues, que ele fazia parte do grupo e, hoje em dia, ele seguiu novos caminhos. A gente tem agora o Douglas Dias, que entrou num primeiro momento para substituir, mas, num segundo momento, a gente acabou mesmo modificando o espetáculo, porque cada performer tem a sua especificidade e também faz parte da nossa linguagem trazer o que o artista tem de si para o trabalho, independente dele vir e substituir ou não. Bom, e o teatro de arena faz muito sentido dentro da montagem, uma montagem pensada justamente para aquele espaço ali, pela proximidade e essa intimidade que aumenta, né, com a montagem sendo nesse formato arena, né? Sim, ele é um espetáculo realmente super íntimo. A gente, na época que montou, foi um desafio muito grande, porque a gente vinha diretamente do Wonderland, que a Amy Jackson encontrou por lá, que era um trabalho gigantesco com 22 pessoas no mezanino do gasômetro. Então, do mezanino do gasômetro, a gente foi parar no teatro de arena, que era aquele lugar que parecia ínfimo naquele momento. Então, a gente sente que, por alguns momentos, a gente transbordou até um pouco aquele espaço com essa gana de estar ocupando, assim. Mas eu acho que ele tem tudo a ver com o universo que o autor do livro propõe, que é uma coisa intimista, é uma coisa meio lúgubre também. O teatro de arena é o nosso querido porão, né, dos altos do viaduto da Bordes. E ali no livro, a gente tem um jogo que é, a gente vê as respostas, mas a gente nunca vê a pergunta, nem quem está entrevistando. Então, a gente só vê o que esses homens hediondos têm a dizer. E o espaço do teatro de arena foi incrível, assim, para dar corpo mesmo a essa atmosfera, assim. Bom, e o Sarcásico está com mais uma montagem, né, o Nós por Nós, em cartaz, em outro espaço, que começa na outra semana. Quais são os dias? Onde vai estar o Nós por Nós? O Nós por Nós, então, é a nossa última montagem, nosso último desafio, assim, é dramaturgia própria. E a direção é do Daniel Colim, do Ricardo Zigomático. A gente vai se apresentar segunda-feira, agora, dia 29, é um dia só, às 21 horas, no Teatro da Santa Casa. A gente estreou no Teatro São Pedro e agora estamos indo ocupar a Santa Casa com esse trabalho que ele é calcado na resistência através do afeto, através do afeto e do afetar-se. Então, tá, obrigado, Guadalupe, mais uma vez, pela tua presença aqui. Lembrar, então, de amanhã até domingo, às 21 horas, no Teatro de Arena, breves entrevistas com homens hediondos, hediondos, e também, na sequência, tem o Nós por Nós, no Centro Cultural da Santa Casa, certo? Certo. Certo. Obrigado. A gente, agora, confere um trecho do espetáculo musical de humor Reportório Osório, que faz parte da Programação Internacional do Porto Verão Alegre, com apresentações de amanhã até domingo, na Sala Álvaro Moreira. Por favor, com vocês. A Sala Álvaro Moreira Eu tenho uma coisa cá dentro de mim, que fico indefinidamente assim. Eu tenho uma coisa daquelas aqui, que não me deixa estar perto de ti. Eu tenho noção disso e já penso, se vale a pena ficar tão tenso. É que há qualquer coisa cá dentro de mim, que fico indefinidamente assim. Eu tenho uma coisa cá dentro de mim, que fico indefinidamente assim. Eu tenho uma coisa daquelas brutais, que não me deixa estar contigo mais. Se há coisa que eu cá não dispenso, é não dizer aquilo que penso. Porque há qualquer coisa cá dentro de mim, que fico indefinidamente assim. Eu tenho uma coisa cá dentro de mim, que fico indefinidamente assim. Eu tenho uma coisa aqui no umbigo, que não me deixa estar bem contigo. Eu faço e aconteço e não venço. Passo tempo a suar e a lenço. É que há qualquer coisa cá dentro de mim, que fico indefinidamente assim. Muito bem. E o Luiz Fernandes e a Sônia Sobral continuam conosco. E logo em seguida a gente conversa sobre as apresentações do reportório Osório, aqui em Porto Alegre. Bom, a gente segue falando em artes cênicas. Agora a gente conversa sobre as duas últimas apresentações da temporada de estreia da montagem Bacas. Que tem a direção de Zé Adão Barbosa e Larissa Sanguinec, que está aqui conosco. Juntamente com José Passos, que faz parte do elenco. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Bom, e qual é a ideia dessa montagem, essa história? Que é uma versão de uma história clássica, né? Sim. Então, a história do Eurípides, né, que fala sobre o deus do teatro, Dionísio, e que o primo dele, né, que é o novo rei de Tebas, que está proibindo os ritos dele, né, proibindo falar sobre ele, proibindo fazer as festas de Dionísio. E ele volta, então, ele diz, me vingarei. E aí, ele sequestra todas as mulheres de Tebas e leva pro Monte Citero e promove as festas junto com essas mulheres sequestradas. E a gente faz essa releitura desse espetáculo, dessa história, que é tão antiga, mas que, assim, conversa um pouco com esse momento que a gente está vivendo agora sobre as artes, né, sobre a rechação das artes, mantendo o mesmo texto. Mas os elementos físicos, os elementos estéticos do espetáculo, eles são, eles têm a ver com essa roupagem nova e com essa ideia de relacionar com o momento presente. A ideia de tomar esse texto foi do Zé Adão. E é importante falar que são quatro diretores, o Zé, eu, a Carlota Albuquerque, que faz direção coreográfica e corporal do espetáculo e o Everton Rodrigues, que faz a direção musical do espetáculo, que é muito boa também. Então, são vários elementos pro ator desempenhar em palco. Como tá sendo pra ti isso? Ah, tá sendo fantástico. Nós somos 18 atores aí, alguns com alguma experiência, outros começando no curso esse ano. e foi um, mais do que um desafio, um prazer trabalhar com esses diretores que conseguiram tirar o melhor da gente, cênicamente e musicalmente falando também, né? Bom, e falando justamente sobre um tema pra, pensando em uma nova, nas perspectivas pros novos atores, pra quem quer trabalhar com a arte num cenário difícil. Então, necessário também falar sobre isso pra quem tá começando também, né? Exatamente, muito importante tá fazendo parte desse movimento, né, de lutar por esse, por essa expressão artística que a gente não pode deixar ser rechaçado da maneira que tá sendo, né, no nosso país ultimamente. É que justamente a ideia de relacionar a proibição das festas de Dionísio, o Deus da Arte, com a ideia de se proibir de rechaçar, de estar cerceando a cultura nesse momento, né? Essa é a ideia, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente não precisa de muita coisa, não precisa mudar o texto muito, né? Porque é incrível, tu vai lá, ouve esse texto e tu pensa, está acontecendo, né? Então, a história se repete, né? A arte é uma coisa necessária, porque faz o movimento do pensamento, faz o movimento da liberdade, faz o movimento da expressão, né? E os artistas, às vezes, precisam ficar paradinhos pra não ter movimento, né? Então, a gente tá falando sobre isso. Bom, e quem ainda não teve oportunidade de assistir a peça, também tem essa coisa da peça no meio da temporada e melhorando também, como é a expectativa, como é que foi a estreia e como é que vocês estão preparando pra esse último dia? Esse último dia já vem mais leve, tem menos tensão, então é mais tranquilo também atuar, né? Com certeza, a gente já fica, já tem um domínio melhor de tudo aquilo que a gente já vinha ensaiando, né? E a gente tem tido um ótimo público, casa lotada todos os dias praticamente, inclusive a gente tem hoje e amanhã às 21 horas e abrimos uma sessão extra amanhã às 19 horas pra quem não conseguiu ingresso ainda devido à grande procura aí pelo nosso espetáculo. Bom, então vale lembrar que a gente tava com serviço de hoje e amanhã, mas a gente tem mais uma sessão hoje e amanhã às 21 horas no Teatro do Museu do Trabalho, mas aí também amanhã, não, vai ter uma sessão às 19, então tem uma sessão extra. Amanhã às 19 e às 21 horas, duas sessões. Sessão extra é antes então, pra quem quer correr e garantir seu ingresso, tem que chegar um pouco mais cedo lá no Museu do Trabalho, na Rua dos Andradas 230. Exatamente. Queria agradecer a presença de vocês aí, força pra casa do teatro e pra gente continuar colocando novas produções aí nesse cenário super necessário, certo? Passa no teatro. Obrigadão. Obrigada. Bom, Estação Cultura vai pra um rápido intervalo e na sequência tem mais Reportório Osório. Nós já voltamos. Voltamos com Estação Cultura, que hoje está recebendo Luiz Fernandes e a Sônia Sobral, que apresentam o espetáculo musical de humor, Reportório Osório, vindos da cidade de Águeda, em Portugal. Eles participam da Programação Internacional do Porto Verão Alegre, já estão pro Porto Alegre, já participaram, inclusive, Atracando junto com a Esbórnia. Contra Atracando com a Esbórnia. Nós conhecemos o pessoal do Tangos e Tragédias faz anos. Eles vieram no nosso festival em Águeda, o Gesto Orlhudo. É um trabalho da Associação de Orfeu, onde vem também este Reportório Osório. Quando vimos Tangos e Tragédias, fez-se a luz sobre este trabalho de fusão da música e do humor. E depois, mais tarde, já este ano passado, veio lá a Esbórnia contra Atracar, também em Águeda. E estamos de regresso ao Rio Grande do Sul com o Reportório Osório, que é uma coleção de canções sobre homens portugueses, mas que podiam ser da Esbórnia, do Brasil ou de todo o mundo. Porque é o lugar do mundo. Então, não é a primeira vez que vocês vêm ao Rio de Janeiro, se vocês estiverem já no interior do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro, se vocês estiverem numa outra vinda aqui ao Brasil, né? Sim, em 2016, bem no final do ano, estivemos em Soledad, em Santa Cruz, Caxias, Rio Pardo, depois de termos passado no Rio de Janeiro. Foi a nossa primeira vez no Brasil. Também fazendo toda a tradução das expressões, das palavras, destas canções aqui para o nosso português do Brasil. Quando duas pessoas, um casal, não se entende e fala a mesma língua, isso passa também com povos e irmãos que têm a mesma língua e nem sempre se entende da mesma forma. E a ironia das palavras está presente neste Reportório Osório, que volta agora a Porto Alegre, não só para participar com a Esbórnia, como foi uma experiência incrível e queremos agradecer aqui ao Escritório de Produção, da Mari Lourdes, Franarim, esta oportunidade de participar com a Esbórnia. E agora com o nosso show completo, todos os 11 homens que estão nesse disco Canções de Humor, amanhã, no sábado e no domingo, no Porto Verão Alegre, na Sala Álvaro Moreira. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos para mais uma música desse disco aqui, daqui a pouco eu volto, a gente fala sobre o disco, sobre o show e também sobre a palestra que tu faz falando sobre o espaço cultural que tu administra lá em Águeda. A gente já volta para conversar. Muito bom. Agora o disco é vocês. Obrigado. 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 Cultural, no Diorfeu, Associação Cultural, lá de Águeda. É a nossa estrutura artística, onde já acolhemos estes artistas brasileiros, gaúchos, além do Tangos e das Bórnia, também Borghetti, já lá passou, e outros amigos, que nos fazem o privilégio de chegar aqui e sentirmos-nos em casa. Esta palestra, este bate-papo, esta tarde, às 19 horas no multipalco, tem a ver com o trabalho dessa estrutura, onde nós fazemos parte, eu e a Sónia, e este projeto faz parte, onde temos academia, temos escola de música, de teatro, de humor, fazemos festivais, criamos projetos artísticos como esse. Essa conversa é para toda a gente, mas nomeadamente artistas, gestores culturais, programadores. Eu sou também acumulativamente músico e programador cultural, daí essa oportunidade de falar também com as realidades em Portugal e no Brasil sobre a gestão cultural. Excelente. Bom, a gente está ouvindo músicas que fazem parte de um disco também, o repertório do espetáculo está gravado em disco, canções de humor que trazem histórias de vários homens, canções de amor de vários homens diferentes, personalidades diferentes, isso? É cada um... Cada um destes homens tem problemas sentimentais, quem não os tem, e aqui estão retratados de uma forma mais humorística. Este que acabámos de conhecer com esse óculos é um homem bem triste, é uma vítima de exploração doméstica, ele que faz tudo em casa. O outro anterior era o homem mais indefinido do mundo, ficava indefinidamente assim nas suas relações, o Amândio. E conheceremos também, dentre em pouco, o Gervásio, que é um homem bem vivido. Então vamos mostrar então com a história do Gervásio agora, em mais uma canção, por favor. Muito bem. Certo? E agradecer a presença de vocês, daqui a pouquinho a gente encerra o programa, mas a gente escuta mais uma música antes disso. Por favor. Quando adormeces para o lado, fico presa no sofá, afinal se me queres cá é só para ver a TV, ao meu bem já vem se ver que para mais vou para os meus pais, se não queres a minha mão, acaba-se este malhão. Eu já não te tinha dito que nem sempre chego cedo e por conseguinte vezes há que já não estou capaz e por conseguinte vezes há que já não tens rapaz. E até te vou dizer eu muito mais, estive com quem quis e pergunto porque é que também não saís. Tete a tete, temos muito que falar, enquanto eu corto presunto que já lá vai o jantar. Quando adormeces para o lado, fico presa no sofá, afinal se me queres cá é só para ver a TV, ao meu bem já vem se ver que para mais vou para os meus pais, se não queres a minha mão, acaba-se este malhão. Oh Suzete, falemos olhos nos olhos, apetece-me um cachorro, também queres com ou sem molhos. Arlete, o nome da tua mãe, de tanto que tu te arrelias também te ficava bem. Eu já não te tinha dito que nem sempre chego cedo e por conseguinte vezes há que já não estou capaz e por conseguinte vezes há que já não temos paz. Na internet não te falta diversão, vida de curtidas e lols, nem aos cliques das vazão. Vinte e sete, que rica idade tu tens, ainda não tens carnes moles, nisso estás de parabéns. Quando adormeces para o lado, fico presa no sofá, afinal se me queres cá é só para ver a TV, ao meu bem já vem se ver que para mais vou para o meu pais, se o coração já não pula, termina aqui esta chula. Oi, uma chula, a chula mula. Um ritmo bem português. Bom, então lembrando, quero agradecer mais uma vez o Luiz, a Sônia pela presença. Reportório Osório, de amanhã até domingo, 21 horas, na sala Álvaro Moreira, na Érico Veríssimo, 307. E hoje, hoje que é quinta-feira, só perdi na semana. Hoje, quinta-feira, 19 horas, no multipalco tem uma palestra sobre gestão cultural do espaço... Dorfeu. Dorfeu, lá de Águeda. Certo? Obrigadão. Bom, a gente vai encerrando o Estação Cultura de hoje e esse programa fica por aqui e fica dedicado ao cinegrafista Carlos Alberto dos Anjos, o Cobrinha, um dos nossos colegas que fez diversas reportagens aqui para o Estação Cultura, inclusive o período que eu fui repórter era parte da equipe do Estação Cultura, trabalhei muito tempo com ele também. Ele tinha 37 anos de TVE e nos deixou nessa manhã. Cobrinha, muito obrigado por tudo, pelo serviço prestado e a gente teve hoje uma apresentação aqui musical com bastante alegria, que também faz muito jus à personalidade dessa pessoa que trabalhou sempre com muita seriedade, mas com muita alegria e deixa um legado muito grande aqui na TVE, esse arquivo que a gente tem de muitas imagens que contemplam a produção cultural desse Estado. Muitas das imagens foram feitas pelo Carlos Alberto dos Anjos, que dedicou boa parte da sua vida à TVE. Então, saudades eternas aí do nosso amigo Cobrinha e infelizmente as pessoas estão adoecendo aqui e algumas nos deixando no exercício do trabalho devido também às difíceis condições que a gente tem de trabalhar e exercer a nossa função, que a gente faz com alegria, mas hoje infelizmente um pouco mais triste. Tchau, tchau pessoal e até amanhã.